Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Marlon Góes, o top da galáxia, Netlix E assim, vamos dar uma atualizada geral na rochadeira Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês as notícias aí de a rochadeira Que eu andei sumindo um pouco, mas hoje eu vou mostrar pra vocês E assim, Marlon Góes, o top da galáxia, já está vindo o CD dele Ele deixou uma prévia em suas redes sociais e eu vou mostrar essa prévia aqui pra vocês Vamos lá Nossa cara, vai vir top esse CD, a mesma pegada do top da galáxia E eu já estou esperando aqui ansiosamente Marlon Góes, o sucesso pra você aí cara E assim, vamos fazer essa galera balançar E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é envolvendo Netlix Após Netlix vai lançar uma música junto com o Emílio da tropa da bregadeira Essa música vai ser muito, muito top E ele deixou também uma prévia aqui e eu vou mostrar essa prévia pra vocês Vamos lá Aguardem que eu sou certo, hein, Davi de Corpo Música 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 Verão já tá chegando, a novinha tá empolgada Treino o ângulo, a barriga já tá picada Se toca o comandante, o gordo não fale Ela toma atrás de amigas pra fazer competição O amor, o joelhinho, o amor, o amor Essa música vai vir top aí demais cara, porque o Netlix canta demais E Emílio também canta demais E a outra notícia também que eu vou trazer pra vocês é sobre Lambaçaia Tá vindo aí um clipe da Lambaçaia assim, eu já estou esperando ansiosamente Vamos lá ver também um pouco o que ele falou sobre esse clipe, vamos lá Salve, salve minha galera massa, aqui o Cafajeste da Lambada Lambaçaia bebê, tem novidade na área, todos vocês esperam sempre novidades do Lambaçaia E tem novidade na área aí, clipe da nossa música Colombiana Colombiana Vem com a lomba Vem com a lomba Quicando pra mim na cama Tem música nova Clipe novo Colombiana pra vocês Semana que vem tem lançamento É nóis, tamo junto Lambaçaia bebê Vem com a lomba Vem com a lomba Quicando pra mim na cama Pois é rapaziada, Lambaçaia aí tá vindo pesado Vem avisar pra vocês também que está vindo Lambaçaia e Luxúria Tá vindo uma música aí muito, muito, muito top mesmo Já estou esperando aqui ansiosamente Eles deixaram a foto lá em suas redes sociais E eu vou mostrar essa foto aqui pra vocês, vamos lá E a outra notícia que eu vou falar pra vocês é sobre a banda Kit Lusão Agora no mês de novembro está vindo o CD da banda Kit Lusão Com o Robert Sacramento no vocal Nossa, já estou esperando aqui ansiosamente Porque o Robert canta demais E assim, Robert, sucesso pra você aí, cara Você merece E assim, já estou esperando aqui ansiosamente já Esse CD, como eu falei Porque vai ser muito top E a rochadeira está se encontrando, né gente Porque está vindo um CD de Marlon Goss O top da Galáxia, Kit Lusão Breve também vai ter CD da banda Som do Povo Então a rochadeira está vindo aí com tudo Já estou esperando assim esse sucesso aí pro ano que vem Porque vai ser muito top Quem sabe a gente não acerta aí Pra uma das músicas da rochadeira virar Música do Carnaval também Então, vamos aí com tudo Então gente, esse foi o vídeo de hoje Só pra esclarecer isso pra vocês Deixar vocês atualizados aí de tudo E agradecer a cada um de vocês aí Que são inscritos no meu canal E se você está chegando agora também Se inscreva, deixe seu like e ative as notificações Pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Se você quiser estar por esses dois gêneros É só se inscrever e ativar as notificações, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau Tchau